Atenção! Partida para o quarto par e o Fast Six começa aqui. Sai agrupados os competidores, Tenossu vai carregando, avança Rope Rope também. Enquanto aqui Bonito também vai ganhando terreno, Tenossu vai carregando pelo meio de raia. E já vem buscar o primeiro lugar, Tenossu já vai dominando a carreira, veio para a ponta, tira vantagem de pescoço, meio corpo. Enquanto isso Costa Quente também progrede e já vem buscar o segundo lugar em plena reta de chegada, Tenossu é o ponteiro. Enquanto Costa Quente vai carregando pelo lado de fora, Bonito também avança mais aberto, cruzado os 250 vinais. Bonito vai atacando, Tenossu é o ponteiro, Bonito vem por dentro dele no segundo lugar. Costa Quente briga pelo terceiro lugar com o Laudrup, vão passando pelo 150, Tenossu na ponta, apanha de canhota, vai para o disco, tira 3, 4 e 5 corpos. Enquanto Bonito e Costa Quente, Laudrup vão brincando pelo segundo, Laudrup carrega, busca, toma a dupla, cruzado a faixa final.